Brusqueta de pão de forma Amasse um pouco as fatias de pão de forma com as mãos e corte com a ajuda de algo redondo. Acomode as fatias em forminhas de cupcake untadas, regue com um pouco de azeite, adicione queijo mussarela, tomates picados sem sementes, polvilhe com um pouco de orégano a gosto e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos ou até que o queijo esteja derretido. E aproveite! Legenda Adriana Zanotto